Você que nos acompanha até agora pela Rádio Câmara, aqui na TV Câmara também, no nosso aplicativo Câmara ao Vivo, nas mídias sociais da Câmara dos Deputados. Muito obrigado sempre por sua audiência. Termina um longo dia de trabalhos. A gente já está na sexta-feira. Quinta-feira? Ou sexta-feira? Sexta-feira. Já estamos na sexta-feira, né? Não, sexta-feira. Olha só, tá vendo? Agora é sexta-feira, porque já são meia-noite e quarenta e nove minutos. Meia-noite e quarenta e nove minutos. Isso, isso. Então, os deputados finalizando trabalhos. Tivemos hoje votação do orçamento, aliás, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? A base para o orçamento do ano de 2022. Então, muitos trabalhos, votações finalizadas agora e debates políticos também, que é natural de um parlamento, né? Muito boa noite a você. Boa noite. Boa nadrugada, na verdade, né? Boa nadrugada. Carlos e todos que nos acompanham agora ao vivo. Isso mesmo, os trabalhos aqui no Plenário Ulisses Guimarães começaram cedo, na quinta. São da Câmara dos Deputados especificamente, em que foram votados alguns projetos, né, Carlos? A gente poderia começar falando desses últimos projetos e, inclusive, dois deles tratam de infância, né? Um deles, por exemplo, institui a medalha Amigo da Primeira Infância, que será dado pela, concedido, né? Um prêmio concedido aqui pela Câmara dos Deputados a pessoas, enfim, que tiverem iniciativas voltadas à proteção de crianças no país. E o outro projeto, que também é relacionado à infância, é o projeto de lei que adia o bienio da primeira infância no Brasil. Ele estava previsto para o ano de 2020, 2021, mas, por causa da pandemia, vai ser transferido, digamos assim, para 2021, 2022. A deputada Paula Belmonte, ela foi relatora desse projeto e autora do outro projeto que a gente falou agora há pouco, o que concede a medalha Amigo da Primeira Infância. Na verdade, é o contrário, né? É o contrário. É o contrário. Então, tá bom, é isso. Enfim, ela esteve envolvida nos dois projetos, né? E batalhou bastante para que eles fossem votados aqui no Plenário Ulisses Guimarães. Ela está com a gente agora, lá no Plenário, lá no solo do Plenário, já está posicionada, e isso, já está posicionada. Deputada, muito boa madrugada. Boa noite. Boa noite. Deputada, eu queria que a senhora explicasse para a gente o porquê que é importante fazer essa transferência do bienio da primeira infância, né? Para 2021, 2022. Mas, assim, o que esse bienio pode trazer na prática para o país, entendeu? Por que uma data ou um bienio, enfim, voltado para a primeira infância é importante? Que tipo de atividades estarão envolvidas? Olha, boa noite, bom dia para todos que estejam nos escutando. É muito importante que o Brasil comece a investir na primeira infância. Na Constituição Federal, é o único local que se fala sobre prioridade absoluta é quando nós falamos da nossa criança e do adolescente. E já existem estudos, que foi, inclusive, prêmio Nobel da Economia, pelo Jake Hackman, que ele ganhou exatamente mostrando o quê? Que o investimento a cada um dólar nos seus primeiros anos de vida, nós economizamos nos sete anos, após, sete dólares após a adolescência. Isso significa que nós precisamos fazer com que o Brasil entenda que criança não é custo, criança é investimento. E esse é o nosso objetivo no bienio da primeira infância. Nós acreditamos que, na realidade, todos os anos é da primeira infância, mas o bienio faz com que tanto a sociedade civil, quanto os estados, municípios, o governo federal consiga realmente fazer políticas públicas, principalmente colocarmos as crianças no orçamento, mas também conversar sobre isso. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estejam nos escutando agora não conhecem ainda essa primeira fase da vida e não entendem ainda como que é a importância disso. Nesses primeiros anos de vida, inclusive na fase uterina, é onde tem todas as conexões neurais e faz com que esse novo serzinho se desenvolva. Então, quanto mais a criança for estimulada com alimentação de qualidade, com brincadeiras de qualidade, com brincadeiras que possam estimular essas conexões neurais, nós teremos uma juventude que, com certeza, ela tem menor chance de entrar na criminalidade, menor chance de se envolver com droga e, com certeza, também ter uma melhor qualificação na sua educação. Está certo, deputada. Muito obrigada. Esse projeto agora vai ser analisado pelos senadores, isso, né? Isso. Ele já era um projeto sancionado pelo presidente da República, que era o BN da primeira infância que nós estávamos contemplando de 2020 e 2021. Como 2020 foi exatamente um ano muito prejudicado por conta da pandemia, nós pedimos a extensão por mais um ano. Então, nós vamos ter esse ano e o próximo ano para trabalhar isso tanto nas prefeituras quanto nos estados e agora aqui no Distrito Federal e no âmbito do governo federal também. Está certo. Muito obrigada, deputada, e parabéns pelo seu trabalho aí à frente desses projetos. Muito grato e que Deus abençoe cada um de nós. A gente falou de uma das premiações que será voltada às pessoas que fizerem iniciativas voltadas à infância. A Câmara também aprovou hoje uma outra premiação, só que essa voltada às mulheres cientistas, né, Carlos? É, isso é o prêmio, a resolução número 9 de 2021, já foi promulgada pela Câmara dos Deputados, né, como é um evento, um projeto só da Câmara, então a Câmara já promulga. E a iniciativa da deputada Alice Portugal, que instituiu o prêmio Mulheres na Ciência Amélia Império Hambúrguer. É esse prêmio que vai ser concedido anualmente pela Câmara a três cientistas que se destacarem por suas contribuições para a ciência, as áreas das ciências exatas, humanas e também naturais. É, esses dois prêmios já passaram a valer, digamos assim, porque serão premiações concedidas aqui pela Câmara dos Deputados. Então, vamos falar da medida provisória, então? Isso, medida provisória 1051-2021, Dini. Isso, essa medida provisória, ela traz, ela cria um documento eletrônico de transporte de carga. Qual que é a ideia disso daí? É tirar, diminuir a quantidade de papel necessário para esse tipo de transporte, né? Se chama documento eletrônico de transporte, DTE é o apelido. E é exclusivamente digital. A ideia é que reúna dados, informações cadastrais, de contrato, de logística, de sanitária, pagamento, de segurança, inclusive o valor de frete, por exemplo. Tudo isso num documento virtual que pode ser acessado por todos os governos, seja municipal, federal, estadual. Enfim, a ideia é realmente simplificar, concentrar os dados, né? Simplificar e diminuir a burocracia. E também isso pode ajudar a planejar melhor a logística, né? Da transporte de carga no país entre os vários modais, certo? Uma coisa que é interessante, isso atinge, obviamente, os caminhoneiros, né? Em todos os modais, isso, trem, navio, enfim. Navio não, né? Navio é entre mares, né? Mas a cabotagem também. Mas o que é interessante a gente deixar claro é que o transporte de carga entre o próprio município e entre os municípios de uma região metropolitana, isso vai ficar dispensado dessa documentação. Bom, e, Jane, os deputados começaram a votação de um projeto de lei aqui, que veio do Senado, que é o projeto 1613 de 2021, que trata das incorporações de novas tecnologias e novos medicamentos destinados ao tratamento de pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. E aí, ainda não ficou finalizado o projeto, que tem destaques, que são as tentativas de modificação e que vai ficar para depois, então. Exatamente. Não há aí a marcação, né? A agenda de quando esse projeto terminará de ser votado. E ele trata, o que deu muita polêmica, foi que ele aborda a comissão, os obrigações, digamos assim, a atribuição da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, chamada de Conitec. A ideia é que a própria Conitec, ela possa autorizar o uso de medicamentos numa colocação distinta daquela indicada pela bula. E aí é que se tornou muita, se formou muita polêmica aqui no plenário, porque há aí um intuito muito nobre, né, porque já existem medicamentos que são utilizados, são indicados para uma coisa, mas utilizados para outras, mas há também divergências sobre o uso de vários medicamentos. Essa polêmica, essa divergência, acabou adiando o fim da votação desse projeto, Carlos. Isso, e para a gente finalizar o resumo, para você que está nos acompanhando, teve a votação de um pedido de urgência para o projeto de lei 2058 de 2021, que institui regras para o teletrabalho de empregadas gestantes afastadas do serviço presencial por causa da pandemia de Covid, e ainda a urgência para o projeto de lei 1136 de 2021, que determina a vacinação contra a Covid diária, inclusive nos feriados, Dini. Isso. Aí, agora a gente pode falar um pouquinho, né, da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Gente, o orçamento é uma das principais propostas que tramitam por ano aqui no Congresso Nacional, e ele é basicamente formado de duas propostas, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as regras para a elaboração do orçamento, e a lei orçamentária em si, que ela é geralmente elaborada no segundo semestre. LDO, ou seja, a lei que traz as regras no primeiro semestre até o recesso parlamentar, que é o caso agora, e a lei orçamentária que será feita, então, no segundo semestre. A LDO, ela traz as regras, ou seja, ela diz o que pode e o que não pode ter no orçamento do ano que vem, que será, de fato, escrito no segundo semestre, e aí com todos os detalhes de ações, atividades, obras que serão realizadas com os recursos públicos federais no ano que vem. Essa LDO, ela traz vários números, né, Carlos? Ela traz números, por exemplo, o valor do salário mínimo previsto para o ano que vem, que é o valor de 1.174, é isso, né, se eu não me engano, peraí, vamos lá. Isso, 1.147. Só troquei um pouquinho. 1.147 reais o salário mínimo do ano que vem. Também prevê, por exemplo, que o Brasil vai crescer 2,5% e a taxa de juros, a taxa Selic básica, será de 4,7%. Enfim, são vários números, números de economia, de previsões econômicas feitas pelo governo, e a gente conversou com dois deputados envolvidos no debate da LDO aqui hoje no plenário, Ulisses Guimarães, e eles conversaram com o nosso produtor Caio D'Arcanchi. Vamos ouvir. A lei de direção orçamentária, ela é, como o próprio nome diz, uma diretriz, um direcionamento. E nós achamos que fizemos um trabalho razoável desde quando o relator, o deputado Juscelino Filho, indicou os caminhos que a comissão e o Congresso Nacional, por aprovação majoritária, achou o melhor, colocando prioridade na educação, prioridade na vacinação, prioridade nas políticas públicas, como por exemplo, de habitação, privilegiando os pequenos municípios, fazendo com que todos os recursos oriundos do governo central possam ser direcionados de forma harmônica entre os estados e os municípios que integram a federação. Por isso, a votação hoje reflete o pensamento majoritário dos senadores, senadoras, deputados e deputadas. Tato, como é que o governo avalia a inclusão de áreas que não podem sofrer o contingenciamento? Bom, claro que agora o governo vai fazer uma ampla análise do que foi aqui definido pelos deputados, aprovado, e vai, claro, ter também o seu ponto de vista. Na democracia, o governo mandou um projeto original, a que nós alteramos, apresentando emendas, apresentando sugestões, e agora o governo vai criticar o que houve de acréscimo se mantém ou se veta, ou seja, se sanciona ou se veta. E a partir daí nós teremos uma outra discussão na discussão dos vetos. Normalmente, alguns mantêm-se e outros caem. Por isso, é aguardar agora a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro. Último dia de votações na Câmara dos Deputados no primeiro semestre. E como deputada de oposição, posso dizer que a votação da LDO não trouxe nada que possa ser comemorado. As políticas públicas foram deixadas de lado, não tem diretrizes que a apoiem. Assim como foi a questão do salário mínimo, nenhuma previsão para ganho real do salário mínimo. Estamos numa pandemia, população desempregada, a pobreza aumentando. Seria hora de uma resposta de parâmetros na LDO para se fazer políticas públicas para a população e também reajustar o salário mínimo. Já dizem mínimo, mas que ofertasse a população ganho real para que as condições de vida fossem um pouco melhor. Muito triste. Essa é a deputada Rosa Neide, professora Rosa Neide do Partido dos Trabalhadores. E antes falou o deputado Cláudio Cajado. Então, opinião de deputados de partidos diferentes sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada hoje, Dini. Isso. Vale lembrar que o deputado Cláudio Cajado do PP baiano, né? Ele é vice-líder do governo no Congresso Nacional e a deputada Rosa Neide é vice-líder da minoria, ou seja, dos partidos de oposição no Congresso Nacional também. Eles fazendo a avaliação aí a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada hoje aqui por deputados e senadores. E o texto agora vai para a sanção presidencial. Então, para quem está nos acompanhando até agora, uma boa sexta-feira, né, Dini? Uma boa sexta-feira, uma boa madrugada. Então, você que pôde acompanhar o nosso resumo dos trabalhos de hoje, obrigado sempre por sua audiência na rádio, na TV Câmara e também nas mídias sociais da Câmara dos Deputados e no nosso aplicativo Câmara ao vivo. É, eu até vou convidar quem ainda está assistindo ou quem ainda vai assistir a gente pela manhã dessa sexta-feira, que os trabalhos da Câmara, inclusive, essa foi a última polêmica do dia aqui, né, que foi os trabalhos da Câmara, né? O recesso parlamentar, ele vai começar, vai ter duas semanas de recesso, né, a partir da semana que vem. Mas nessa sexta-feira ainda tem comissões com agenda, tá? Então, tem seminários, tem audiências públicas e tem também a previsão da votação na comissão especial que trata do voto impresso nas eleições. Então, se você quiser continuar acompanhando o trabalho dos deputados, aí a TV Câmara e a Rádio Câmara também vão transmitir tudinho ao vivo. você pode acompanhar o trabalho do seu representante diretamente também na internet. É isso aí, muito bom dia, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.